Música Tipo assim Ativei sharingan pra fazer essa letra Cuidado com a tropa Itachi no auge Bibi whisky pra fazer minha letra Cuidado com a tropa Tamo de áudio a três DDD16 Eu não falo chinês Muito menos japonês Mas eu vejo o campeonato francês Pavel Neymar fazendo tudo Que ninguém fez Garoto é meu freguês Cheguei de todos vocês Tô no topo de tudo E eu quero tudo Porque agora é minha vez O boneta pra trás Ideia pra frente Cê sabe comigo Seu dia é contente Eu sigo ciente Sendo o suficiente E nunca onipresente Ela se arrumando Na frente do spei Quem é essa que curtiu Sua foto igual o sogro E só sei que nada sei Mais fácil Não me cansarei Quero ver uma vida de rei Foi difícil a minha trajetória Mas mano Olha onde eu cheguei Vivendo o presente O maço da vida Mas sendo o designer Do meu futuro Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo de novo Nego eu te juro Tá ligado meu parceiro Nunca entre desespero Que idade cê tinha quando descobriu que o tempo vale muito mais que o dinheiro Pescando sereia com o peixe no bolso Os menino da vila que dominam o time Jogando free fire de aeropostale Tô de skyline E o Python line Lançando freestyle no puro style E passando rimando na sua thumb line É o trap que segue fluindo Então curte esse beat Se junta na vibe Eles te subestimam Te taxam de fraco Te taxam de louco E também de otaro Mas nós é do mar Nós é tubarão E somos demais para o seu aquário Não sou velho da lancha Sou senhor da rima Faço pela tropa E também pelos meus Tudo começa com fantasma Desparta querendo vingança Contra um tal de Zeus O nível da vida eleva Fica mais insano Quem tá parado no corre tá cinza E quem tá no corre pintando e bordando Rimando com alta frequência Escutando vários tipos Como funk, boom, bap Tão louco Que eles tão achando Que esse daqui é meu último trap Mano, ela sabe que ela gamou Na pegada se apaixonou Nós dois se aproximou Pode chamar que logo eu vou Ela sabe que ela gamou Na pegada se apaixonou Nós dois se aproximou Pode chamar que logo eu vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí